Fala nação Tricolor, bom gente, primeiramente Minhas desculpas por eu não ter gravado o vídeo do pós-jogo contra o Volta Redonda É que eu tava meio encucado com as provas da minha escola Vocês sabem bem como é que é o negócio E quando eu fui tentar buscar o VT do jogo entre Volta Redonda e Flu Acabou que eu não consegui Mas enfim, gente, é hora de voltar aos trabalhos Hoje encaramos o básico da gama No clássico da quarta rodada da Taça Guanabá Área em que, segundo o Abel, iremos com força máxima pro jogo A escalação de hoje é, de novo, sem muitas novidades A não ser que o Marcos Júnior vai voltar a jogar hoje Depois dos desgates físicos que eu tirou da partida contra o Volta Redonda Enfim, galera, o Fluminense que deve vir a campo é o mesmo dos últimos jogos Júlio César no gol, Renato Chaves Júlio César no gol, Renato Chaves, Gun e Banhas na zaga Gilberto na lateral direita Ayrton Lucas na esquerda Sornosa, Richard e Jadson no meio E no ataque, Marcos Júnior e Pedro Agora, pessoal, eu queria fazer uma pergunta à parte pra vocês Sou só eu ou esse esquema do Abel de três zagueiros já tá ficando meio chato? O que vocês acham? Eu acho que esse esquema já deu, mano Não tô aguentando mais os três zagueiros O Abel diz que em time que se ganha não se mexe Mas e no que perde? Como é que fica? Bom, a minha sugestão é que contra o Nova Iguaçu A gente poupasse a maioria dos titulares por causa do confronto decisivo Contra o Havaí na Copa do Brasil Ah, gente E eu só vou deixar um recado pro Abade Só um mês, Abade Esse é o mês em que você tem pra arranjar Um meia de criação e um atacante de área A gente já tá quase perdendo a guia pro Botafogo Inacreditavelmente Mas a gente precisa de um atacante de área e um meia Fala sério, não é tão difícil assim O problema, gente, é que essa diretoria do Fluminense Tem preguiça de fazer, de negociar De fazer especulação Só vive de sondagem mesmo Mas enfim, galera Obrigado por terem assistido o vídeo Deixem aquele like pra ajudar o canal a crescer Compartilhem o vídeo nas suas redes sociais Pra ajudar o canal a crescer mais Tá bom? Saudações, colores Obrigado por terem assistido o canal a crescer mais